oi pessoal tudo bem com vocês está começando mais um vídeo aqui no canal e olha só a galera aqui ó eu vou fazer uma ração agora para esse comer à tarde acabei de chegar do trabalho aí a gente já limpamos tudo ó aí fica o tanto de sujeira que tira olha aqui então a gente vou mostrar para vocês também a soltura dos caipiras francês lá dentro eu vou soltar porque a gaiola já tá muito muito apertada para eles né mas antes de eu mostrar tudo isso aqui eu peço para vocês né irem lá no instagram siga o instagram recanto da cleo e curta o vídeo né compartilhe ajude a gente chegar nos dois mil inscritos né porque estamos chegando aí né 1476 muito obrigado a todos vocês que estão assistindo tá o último vídeo bombou de visualizações agradeço de coração cada um de vocês que estão aqui né acompanhando a gente bom então vamos lá eu vou pegar agora vou fazer a primeira ração porque que acontece eles atrapalham um pouco para andar aqui porque eles ficam atrás da gente olha lá no jogo ou a droga chegou não sei então é vamos lá eu vou jogar a ração aqui meu marido tá tá pegando o bebedouro lá ó do bichinho que ele vai encher então vamos lá ó gente gente então eu dou essa ração aqui para eles ó ração para cavalo e a poedeira a poedeira tá aqui no final porque o Luciano não encheu tá pegou ainda para gente mas ele vai lá pegar e eu ponho milho também mas o milho eu gosto de primeiro jogar assim ó eu vou jogar um pouquinho que eu já joguei antes de varrer ó tá aí a turma vai ó e eles comem gente essa peru é linda né essa cinza também é bonita e as marrom não tem comparação né todo mundo quer ter uma peru marrom no criatório um casal pelo menos que a gente o que eu recebo de mensagem querendo comprar ovos só dos marrões não tem igual só que eu só vendo a baia mista gente eu não tenho controle é de saber qual é a perua que bota aqui então vai dar sorte da pessoa tem gente que tirou quase 100% tem gente que tirou um dois então vai dar sorte né porque eu prefiro vender a baia mista porque as marrom não são pura as não são pura de marrom então elas acabam soltando outras cores também mesmo sendo o ovo de marrom então eu vou fazer a ração aqui com bom vamos lá eu pego uma caneca dessa uma canequinha dessa mas uma meia caneca é ó milho milho e ração de poeira acho que não vai dar para me pegar aqui eu vou virar todas as nossas aves começa essa mistura todas só que os mais novos eles comem comem é com a inicial e não a poeira né daí eu molho e aqui deixou trocar de mão rapidinho eu molho então vamos lá todos os nossos bichos comem essa mistura joga mais um pouco dessa aqui vou para mim só não um pouquinho e aí 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 vai mais para Vamos lá, Lu, dá para eles. Pega o caneco também. Gente, calma aí que eu vou pausar aqui. Agora a gente vai dar ração aqui. Pode pôr, pode pôr. Ah, turma, gente, parece que nunca comeram. Eu, hein? Daí, vem aqui, vai lá, ir nesse, ir lá para os fazões agora. Pronto. Posso fazão? Acho que não deu fazão. Não? Gente, eu peguei mais um pouquinho para dar para os fazões, porque o Luciano falou que não ia dar. É, e por ser a tarde também, não quero que sobra, né, ração lá. Então, a gente vai lá dar, que eles comem rápido ali. Gente, para quem quer que os bichos botem bem, essa ração é ótima, porque eles botam muito bem. Só estou esperando as pavôas botar. Ele foi lá. Ele põe a água. Eu não peguei o caneco. Não peguei o caneco, gente. Aí o escamão mesmo. Daí, ele vai põe a água. Olha como que eles comem. Olha, olha, olha. Aquela aleijada. Ela não deixa as fazoas comerem direito. Mas elas comem super bem. Estão vendo? Você tem problema, Luciano? Ele não escapa aqui. Escapou. Vem. Espera aí, espera aí. Vou pegar ele, gente. Pronto, alarme falso. Já voltou para dentro ali. Vai lá. Aí. Agora eles vão comer. E o que sobra, gente, sempre vai para os grandão, né? Porque os grandão sempre comem mais. Meus mamutinhos, olha. Olha como come. Vem, 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 vem. A veneno. A veneno, ela bate em todo mundo. Não deixa ninguém comer. Olha, fica vendo. Ela vai arrancar todo mundo ali, olha. Apesar que tem um macho ali, ela não vai arrancar ele. Bom, pessoal. Agora a gente vai soltar os gorduchos. A gente vai levar para lá. Vambora. Pegar um, Lu. Eu pego o outro e vamos levar. Coitado. São bem novinhos. Eles estão com 45 dias. Eu já vou soltar para eles irem já se adaptando aqui. Olha lá, vai. Vai, 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 turma, vai. Vai trazendo. Eles vão apanhar um pouquinho, mas logo acostumam. Olha lá, o outro abriu o leque. As nossas poedeiras. É. Nossas caipirinhas, olha. Eita. Olha. Olha. Olha, gente. Se for para ter um franguinho, vai ser esse mais escuro. Está vendo? Olha. Olha a felicidade deles que estão sendo soltos da gaiola. E o novinho lá, arrasando para as gatas. Já trouxe todos? Olha. Olha. Olha, gente. Seis gorduchinhas, olha. 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 Olha, gente. Seis gorduchinhas, olha. As gêmeas têm acho que cinco certinho. Mas vamos torcer para ser as seis, né? Que tem aqui. Que aí elas botam bem. Elas não ficam chocas. Olha lá. Agora eles vão dar uma estranhadinha, né? Porque é a primeira vez que estão vendo terra na vida deles. Olha lá. Tudo pulando de felicidade. Aqui está solto. Olha. Ficou legal. Aí, gente, eu vou mostrando para vocês conforme elas vão crescendo, né? Como elas vão ficando. É quando elas entrarem em postura também eu vou mostrar. Olha. Que a gente só queria mesmo por causa de ovos, né? Porque as caipiras é mais difícil de botar. Aquelas caipiras ali, olha. Aí eu só vou ficar com aquela pescoço pelada. O resto a gente vai passar para dentro. Vamos lá. Aí, gente, por enquanto elas vão ficar aqui até elas virarem frangas grandonas, né? Porque aí elas logo soltam no quintal e elas acostumam com as índias gigantes. Porque as índias gigantes o ovo delas é bem menor. E o ovo dessas aqui é grande, né? Um padrão de ovo vermelho. O pavão está estranhando até agora, olha. Olha lá os dois. Eu vou sair daqui e filmar para vocês melhor. Aqui. Um já quebrou a cauda, gente. Ah, e tal bafo. Já estragou umas penas. E eu querendo que não estrague as penas. E já estragou, que é isso aqui. Mas vamos torcer, né? Pelo menos bastante pena bonita a gente vai ter. Fazer alguma coisa com essas penas. Olha lá. E é isso, gente, ó. Vamos ver como vai ser. Gente, eu estou chocada como esses pintinhos de pescoço pelado crescem rápido. Faz nem dois meses que a gente comprou. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Só para atualizar vocês mesmo, né? Eu vou estar soltando, acho que hoje mesmo, uns stories lá no Instagram. Então acompanha. Lá eu sempre mostro o dia a dia. Aqui eu mostro. Eita. Lá eu mostro mais o dia a dia. E aqui é tipo uma vez na semana, uma vez no mês. Quando eu tenho tempo para gravar para vocês, né? Eu sei que vocês gostam. Mas é isso. Porque eu estou sem tempo para nada. Sério mesmo. Cada dia a Cleo aqui está fudida. Então um beijo, pessoal. Não esquece de ir lá no Instagram acompanhar a gente, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.